Eu já volto direto com o Albert Silva e as notícias do setor policial. Bom dia, Albert, novamente. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, final de semana movimentado nas últimas 48 horas no setor policial aqui entre as lagoas. Destacando, vamos para sexta-feira, né? Porque infelizmente aconteceu um acidente na tarde de sexta-feira que vitimou aí Matheus Conduru de Moraes. O Matheus tinha 24 anos e ele faleceu após colidir aí uma carretinha que transportava um barco, né? Com galhos de árvores cortadas. Esse acidente foi na Avenida Ranunfo Max Leal, aqui em Trasagoas, né? A vítima trabalhava em uma empresa, né? Aqui em Trasagoas, a empresa Suzano. Ele estava indo sentido ao estado de São Paulo, Israel. Ele pilotava uma moto, uma CBR 600. O motocicleta, devido a estar em alta velocidade, acabou não conseguindo frear a tempo e acabou colidindo contra um reboque. E acabou falecendo aí no local. Isso aconteceu na sexta-feira. A motocicleta dele aí ficou aproximadamente quase 80 metros, né? Da onde foi encontrado aí o corpo aí do Matheus, né? E o senhor que estava dirigindo o carro, Israel, ele que tem 70 anos, o condutor de um veículo, um polo, ele permaneceu no local até a chegada da polícia. Disse que o motociclista, sim, estaria em alta velocidade no momento do acidente. Foi isso que ele disse para os policiais que estavam no local. Eu estive no local também, né? Após aí algumas horas do acidente. Conversei com alguns policiais ali, né? No momento ali, e o motorista aí desse carro estava lá também, ficou a todo momento lá. E aí, em conversa com a polícia, ele disse assim que o motociclista, infelizmente, estava em alta velocidade. Infelizmente, chama muita atenção, né? Envolvendo acidentes com moto aqui em Trasagoas. Não é a primeira vez. O trânsito aqui em Trasagoas sempre vem ceifando aí algumas vidas. O problema não é do município, porque a cidade de Trasagoas é uma cidade muito bem sinalizada. Infelizmente, né? Alguns condutores, alguns motoristas acabam cometendo aí alguns erros. Infelizmente, perdendo a vida nesse trânsito aqui de Trasagoas, que é o trânsito que mata, Israel.